Quando a vida passa a ser perigosa e as sensações corporais passam a serem experimentadas como um monstro, a única alternativa é se separar de si mesmo, se isolar e se congelar. Então, as pessoas que passam por experiências traumáticas, principalmente experiências de abuso e os traumas relacionais no início da vida, eles têm o efeito forte de nos congelar. Se separar de si mesmo e se dissociar é uma forma de manutenção da própria vida. É como se algo que é tão insuportável é como se eu preciso, de alguma forma, apagar a experiência da minha memória. Eu não sei o quanto vocês são familiarizados com o trauma. Então, eu resolvi começar pensando o que é o trauma, o que a gente entende sobre trauma. É importante a gente entender que trauma não é uma doença. Trauma é um evento que acontece, é uma experiência que acontece na vida da gente. Agora, essa experiência pode nos adoecer. É aquele evento na sua vida que lhe coloca numa situação onde a sua experiência é de impotência. Você se sente impotente, incapaz e uma coisa importante, sem sair daquele lugar. Eu não tenho saída. Eu não tenho como sair, como escapar dessa situação e não tenho como me defender, lutar contra ela. Então, isso significa que é um evento que vai sobrecarregar o seu organismo, vai sobrecarregar o seu sistema nervoso. E se desconecta. Vai ser uma experiência traumática. Por isso que é muito comum que pessoas que passam por eventos traumáticos muito intensos, acontece delas na situação específica, como um abuso, uma agressão física, uma violência física muito forte, que a pessoa não consiga se movimentar, ela fica paralisada. É como se ela não consegue se defender da ação agressiva do outro. Isso é... Por que isso acontece? Porque exatamente o sistema nervoso vai ativar a resposta de sobrevivência mais adequada, adequada e apropriada para aquele momento. O que seria isso? Vamos pegar uma ideia do sistema nervoso. O nosso sistema nervoso tem uma hierarquia, se a gente pensar em termos do sistema nervoso autônomo, que tem um sistema nervoso simpático e parasimpático. O sistema nervoso parasimpático se divide em vagal ventral e um vagal doçal. Então, a gente tem três ramos do sistema nervoso que estão ligados a três respostas adaptativas para a nossa vida. O que significa essas respostas? Garantir a nossa segurança e preservação da nossa vida. Então, quando eu estou em perigo, eu aciono o meu sistema nervoso simpático, que pode ser para uma ação de luta e fuga mais eminente. Se essa ação não é possível ser realizada diante da impossibilidade de lutar ou fugir, o meu sistema nervoso automaticamente vai ativar a resposta mais primária e primitiva de sobrevivência, que está ligada ao nosso parasimpático, ao sistema doçal vagal, que é a resposta de imobilização, de paralisação, de dissociação, que é quando você fica sem ação. Você fica totalmente congelada, como se você não estivesse ali, naquele lugar, naquele momento. Isso é uma resposta que está ligada, em relação ao nosso cérebro, no nosso tronco encefálico, que está ligada às nossas respostas mais primárias e primitivas. Você não precisa pensar para agir, você age, porque a mensagem é sobrevivência. Então, você ativa o botão de sobrevivência. Quando eu ativo o botão de sobrevivência, eu não vou pensar em estratégias. A resposta mais primária da gente é garantir a nossa sobrevivência. Então, esse é um mecanismo natural de sobrevivência, é a nossa parte mais antiga do nosso cérebro, certo? Dentro do nosso desenvolvimento, da evolução do ser humano. Isso vem dos répteis, o nosso cérebro dos mamíferos, aí a gente vai ter o cérebro, a segunda parte, que é o nosso sistema límbico, o nosso cérebro emocional, que a gente responde com as ações de luta e fuga. E a nossa terceira, a parte mais evoluída, que seria o neocórtex, que você só encontra nos seres humanos, que é a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de ter estratégias, de desenvolver outras habilidades cognitivas. Então, a gente tem essa hierarquia. Diante do perigo, se a negociação não é possível, a segunda alternativa é a luta e fuga. Se a luta e fuga não é possível, então é congelar. É sobrevivência. Então, isso é automaticamente ativado diante de situações extremas na vida de agente, e situações traumáticas que estão fora da nossa perspectiva do cotidiano.